Hoje, no mundo de Bleach, eu fiz um modo tão poderoso que ele é capaz de acabar com tudo, um modo divino. Então, sejam todos bem-vindos ao meu último dia no mundo de Bleach. Meu parceiro Gabislow está chegando ao centésimo dia que a gente tá morando aqui no mundo de Bleach, cara. Meu Deus, mano, passou muito tempo, hein? Então, é, falta alguns dias, se eu não me engano, acho que falta 13 dias, mas eu tenho um desafio pra fazer pra você, meu amigo. Ah, que desafio? Calma aí, vou descer aí embaixo pra conversar melhor. Aí. Bom, eu sou um Shinigami, o que você é mesmo? Eu sou um Full Bridge. Então, eu vou ter 100 dias aqui e você também. O que você acha da gente decidir, tipo, não decidir, mas fazer uma batalha pra ver quem conseguiu evoluir mais nesses 100 dias? Ah, uma batalha. Então você tá me desafiando. É, eu acho que é um desafio. Bom, eu aceito o seu desafio então, cara. Então, ó, no já vai tá valendo, demorou? Demorou. Ó, 1, 2, 3, valendo. Ai, tchau. Eita, esse cara já correu. Mas, bom, rapaziada, como eu tenho o objetivo de ser o mais forte, eu tenho que fazer um modo mais forte. Até porque eu tenho essa fusama aqui de Vastolorde. Que é o Vastolorde Kage Kage no Yami, que me dá força 10. Porém, se eu vir aqui na Crafting Table de Shinigami, tem um chamado Vastolorde Divino. Que se usa o Vastolorde do Itigo, o Ghost, o Branco e o Cross completo. O Vastolorde do Itigo e o Ghost eu já tenho, que no caso são esses dois aqui. Então, só tá faltando o Vastolorde Cross, que é bem difícil de se fazer. E o Vastolorde Branco, que é muito fácil de se fazer. A primeira coisa que eu tenho que fazer é derrotar 100 sombras. Pra desse jeito eu conseguir muito TP pra tá fazendo meus modos. Então eu vou pegar aqui e vou spawnar muitas sombras. Até porque eu vou ter que derrotar 100 sombras. Então, ao total eu já vou colocar 100. Meu Deus, rapaziada, eu coloquei 100 sombras. Olha o tanto de sombras. Que isso? Nossa, é sombra que não acaba mais, cara. Tá, e agora eu vou ter que derrotar essas 100 sombras. E desse jeito aqui eu vou ter muito TP. E prontinho, eu consegui derrotar todas. Agora é só sair pegando esse TP. E o meu primeiro objetivo foi concluído. Então agora é só fazer o craft do meu modo. Eu vou ter que usar esses holoficação em algumas almas e reatsu. Porque pra fazer esse modo eu preciso de 4 essências de Vastolorde. E essas essências de Vastolorde eu consigo com essência branca e com uma alma giga. Ah, eu acho que eu consigo fazer, galera. Consegui fazer aqui 3 almas giga e um pack e meio de essência branca. Agora é só fazer a holoficação que falta o reatsu giga. Então eu vou ter que aumentar esse meu reatsu aqui. Só tá faltando as holoficação pra eu fazer agora, galera. Mas essa holoficação é bem fácil de se fazer. Eu vou ter que fazer todos aqueles TP em TP 15. Eu pego essas máscaras e faço holoficação. E agora é só fazer essas essências de Vastolorde. A única coisa que eu falto é só mais uma holoficação e uma alma giga. E pra fazer a holoficação estão faltando só alguns TP. E é só eu pegar essas minhas almas que eu faço alma giga. Está feita a minha última essência de Vastolorde. E agora pra fazer esse modo só falta mais uma holoficação e duas essências giga. E meu Deus, galera. Eu vou precisar de mais TP. Ai, essa minha vida aqui no mundo de Bleach não tá fácil. Tá sempre mais complicado, cara. Só que agora acabou minhas almas, galera. Então, pra eu conseguir alma, eu vou ter que fazer algumas missões do modo história. Atualmente eu tô no capítulo 23. Se eu chegar até o capítulo 25, 26, eu já consigo as almas necessárias. Então, eu já vou começar a colocar aqui os capítulos e fazer eles. E meu Deus, eu já tô lutando contra o Wizen, galera. Nossa! Eu acho que aqui eu vou ter que usar uma espada. Beleza, eu vou pegar minha espada. E eu acho que ela não vai durar esse PVP todo. Mas o Wizen é forte, ele já tira muito dano. Mas eu acho que eu consigo derrotar ele. Nossa, só que ele é muito forte, que isso? Beleza, mas se eu conseguir derrotar ele, eu já vou ganhar muito drop, galera. Nossa, que batalha difícil. Prontinho, eu derrotei, meu Deus. Nossa, rapaziada, que batalha difícil. Cê é doido. Vamos ver se eu já consigo fazer o meu próximo Vastolorde. Tá, eu tenho que fazer mais uma alma giga. E vamos ver aqui, o que que tá faltando? Só o Reatsu Giga. Ah, mas esse Reatsu Giga é muito fácil de fazer, galera. Eu tenho quase certeza que eu consigo fazer dois. Vamos ver. Um, dois. Prontinho, galera. O meu primeiro modo está feito. Vamos testar a força desse modo aqui. É o Vastolorde branco. Mano, esse aqui deve ser muito forte, cara. Vamos ver a força dele. Oxi, ele não deu efeito. Nossa, eu acho que ele só serve pra craft. Ele não dá efeito, galera. Porém, mais um modo está feito. E agora tá faltando apenas esse modo aqui. Que eu vou precisar dessa máscara. Essa máscara se faz com essa. Pô, a primeira parte é fácil de se fazer, galera. É bem fácil. Mas pra fazer esse modo, eu preciso juntar recurso. Então, meu segundo objetivo vai ser fazer as missões até a 30. Pra desse jeito eu tenho muito recurso. Vamos lá, que eu tenho que fazer quatro missões. Uh, o que é isso? Esse aqui já é um boss. Esse aqui já é um boss. Nossa, deve ser muito forte. Tá, mas já peguei aqui no combo. Já era. Encaixei no combo, já era. Vou até usar Reatsu. Meu Deus, foi a pior coisa que eu fiz. Beleza, já tô quase derrotando esse boss aqui. Minha espada vai quebrar. Quebrou a espada. E boa, derrotei. Meu Deus do céu. Aqui vai ser só batalha difícil. Nossa, essa luta, galera. Que isso? Pelo menos os drop estão sendo bons, mas é só luta difícil. Vamos lá. Mais uma completa. Muita, nossa, muita alma em Reatsu. E agora eu tô no capítulo 24. Meu Deus, ainda falta seis. Ah, o bom que isso aqui tá sendo farms, galera. Tá sendo farms de drop pra mim. Isso aqui tá muito bom, mano. A melhor coisa do mundo. Já era. Encontrei o farm de drop. Quero ver, não consegui craftar o meu modo. Olha isso, muita coisa. Capítulo 25. Nossa, é um monte. Que isso? Tá, isso aqui é um monte. É um pouco difícil, mas dá pra derrotar. Eles são bem fracos. Boa. Derrotei. Falta só mais um. Já era. Deixa eu pegar aqui minha missão. E vamos pro capítulo 26. Um roubo bankai. Capítulo 26. Tá, esse aqui então é um dos brabão, galera. É, de brabão ele não tem nada, né? Ó a vida desse cara. Meu Deus, eu tô muito forte. Mais um derrotado. E olha o tanto de drop. Que isso? Vamos lá que falta três missões, galera. Nossa. Tá acabando o meu modo. Vamos subir aqui. Boa. E vamos abaixar meu reato. E prontinho. Requipei meu modo. Agora vamos tentar lutar contra esse bicho. Que isso? O bicho entrou na casa. Ixi, ele tinha ido me buscar na casa. Nossa, agora ele vai apanhar. Nossa, ele é muito forte, galera. Ai, ele é muito forte. Mas acho que eu consigo derrotar ele. É o Rei Quinty. Que isso? Nossa, eu não sei nem falar ele. Eu tô emocionado. Quebrou uma espada. Eu vou pular e vou pegar outra. Já era, vamos. Nossa. Eu não tô dando nada de dano. Meu dano tá bem relevante, galera. Mas eu vou derrotar esse bicho. Ele dá muito dano em mim. Já era, peguei ele no combo. Nossa, meu dedo cansou. Ai, meu Deus. Meu dedo tá cansando. Meu rejeito tá me salvando também. Nossa, ou vai ele ou vai eu, galera. Ou vai ele ou vai eu. Tô com 50 de vida. 30. Ai, eu acho que vai eu. Eu acho que vai eu. Ou vai ele. Ou vai ele. Boa, foi ele. Meu Deus, quanto drop. Que isso? Nossa, eu vou até voltar pra casa, galera. Primeira coisa que eu tenho que fazer é duas essências brancas e uma roloficação. Tá, isso é fácil. Roloficação eu já consigo fazer. Só preciso derrotar só mais algumas sombras. Beleza, tá feita a roloficação. E agora só falta a essência branca. Ah, que se faz com duas, meu Deus. Tá, mas agora tá fácil então de fazer. Já era, fiz outra essência branca. Agora é só fazer mais uma roloficação e fazer alguns TP10. Pronto, meu primeiro modo tá feito. E eu já consigo evoluir ele pro segundo. E pra fazer o terceiro, tá faltando só a essência de Vasto Lorde e Reatsu Giga. Meu Deus, galera. Isso aqui vai dar um trabalhão, mas eu vou fazer. Então eu usei todos os meus recursos e comecei a fazer as essências de Vasto Lorde e também os Reatsu Giga. Eu já tinha tudo que era necessário, então meu craft ficou bem mais fácil. Só era demorado porque o processo é longo. Nossa, galera. Acho que deu certo. Meu Deus do céu. Deixa eu ver. Pega isso, isso, isso. E mentira. Vasto Lorde Divino, galera. Meu Deus do céu. Eu quero ver a força desse Vasto Lorde. Vamos lá. Toma. Nossa. Nossa, que modo louco. Que modo lindo. Força 14. Que isso. Vou até abrir uma Lucky Block pra pegar uma espada pra combinar, cara. Eu tenho que pegar uma espada. Tá. Ah, eu peguei. Peguei uma espada. Meu Deus. Olha a durabilidade. Toma. Eu tô na missão 28. Eu quero ver se eu consigo fazer até a 35 com esse modo. Vamos ver aqui. Nossa. Essa missão é fácil. Eu só tenho que derrotar algumas sombras. E elas estão me dando TP50. Meu Deus, que coisa boa. Beleza, consegui derrotar todas e vamos pra próxima missão. Uou. Que isso. Eu tô enfrentando o Itch com o Trishinkai. Ah, ele tá entrando dentro da casa. Meu Deus, ele é forte. Mas não vai aguentar, não. Toma. Já era. Vamos ver o próximo capítulo. 30. Vamos lá. Oh, são dois. Meu Deus, foi derrotado com... Que? É um tapa. Que fácil. Vamos ver a próxima. Tá. Oh, que isso. Rei Quinch. Nossa. Esse daqui é muito forte. Nossa, olha o dano dele. Tá, mas eu acho que eu consigo derrotar ele. Meu Deus, ele é muito poderoso. Tá, mas eu tô conseguindo bater de frente. Toma. E mais um derrotado. Capítulo 32. Tá. Ah, é mais fraco. Tem missão que é mais fácil, galera. Vamos ver esse. É, também é um pouco mais fácil. 34. Nossa senhora. E 35. Tá, as missões estão começando a ficar mais difícil, galera. E eu tô pegando muito drop. Mas e se eu falar pra vocês que tem como esse modo ficar ainda mais forte? Pra evoluir meu modo, eu vou precisar de 8 energia nível 100. E ao total, eu só tenho 4. Eu acho que eu não consigo fazer mais nenhuma, não. Consegui fazer mais 4. Ou seja, eu tenho 8. Então é só eu tirar o meu modo. E desse jeito, eu faço esse modo aqui. Meu Deus. Esse modo da minha mão é o modo divino. O modo mais forte desse modo. Vamos colocar. Toma. Vasto Loli. Ai, meu Deus. Esse modo é muito poderoso. Eu vou até tirar aqui a minha armadura só pra vocês verem. O Vasto Loli. Que lindo. Que isso, cara. Que isso. Apareça, Aizen. Uh, ele é forte. Eita, Priolo. Ele é muito forte. Mas eu também sou muito forte. Até porque eu sou uma Loli. Mas olha isso. O Aizen dá muito dano. Que isso. O Aizen é muito forte. Mas eu também sou. E eu acho que eu consigo derrotar. E boa. Derrotei o Aizen. E falta 5 missões, galera. Tá, eu acho que eu consigo fazer essas 5 missões. Nossa, galera. Meu modo acabou bem na hora. Eu não consegui derrotar o bicho. Vou voltar pro round 2. Nossa, ele teleportou pra mim. Calma aí. Ele não deixa nem eu regenerar. Ele vai ficar fazendo spawn kill. Meu Deus, ele me bugou. Ele me bugou. Olha isso. Olha isso. Eu não consigo nascer. Ele tá me bugando. Nossa. Ah, esse aí não vale, galera. Olha, esse aqui não vale. Esse aqui não é legal. Ah, minha princesa. Que isso? Oh, derrota esse bicho aí pra mim. Ele tá fazendo spawn kill. Tá. Ah, ia ser bem que ele tava com pouca vida. Mas você derrotou ele um tapa. O seu modo é muito poderoso. Ai, 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 ai. Meu Deus. O que eu tô mandando? Não sei, cara. Mas você viu ele que suja, aquele bicho, mano? Mano, sabe qual é o negócio? Quer casar comigo, minha princesa? Ah, vou embora, cara. Então vamos fazer a próxima missão. Que isso? É uma criança. Será que essa criança é forte? Deixa eu ver. Oh, ela teleportou. Ah, ela tá aqui. Nossa, vai ser derrotada. Essa missão é mais fácil. É isso. Ela nem me dá dano. Ah, essa criança é de boa de derrotar. Pronto. Mais uma missão completa. Vamos lá que falta três, galera. Que isso? Nossa. Tá, aqui vai ser difícil. Eu tô lutando contra muitas pessoas. Que isso? Tá, acho que eu já vou derrotar um. Derrotei um. Calma aí. Derrotei outro. E derrotei o terceiro. Meu Deus. Essa foi difícil. Nossa, eu quase fui de base. Mas vamos lá. Penúltima missão. Nossa, é mais um monte. Que isso? Tá. Nossa, eles dão muito dano, galera. Tem que tomar cuidado. Ah, essa Loli não vai perder. Toma. Ai, derrotei mais um. Nossa, é muito dano que eu tomo. E vai ser o último. Boa. Mais um derrotado. E agora sim. Eu acho que é o último capítulo. Vamos ver. Tá. Não, não. Não foi o último. Foi só um... Ah, agora é o último, galera. Agora é o... Ah, mentira que eu zerei. Ah, mentira que o último... Ah, eu me resetei. Ah, não. Não, não, não. Galera, eu me resetei. Gablou, gablou, gablou. Gablou. Ô, gablou. Cara, eu me resetei sem querer e perdi tudo. Você é burra, é? Mano, deixa eu pegar meu modo só pra nós acabar logo e eu ir embora, mano. Ai, Crazy. Você quer roubar, Crazy? Cara, não é roubar, mas é pedir pra alguma ajuda pra ter um modo, mano. É, e agora? Eu perdi, eu perdi. Você não perdeu, cara. Você não perdeu. Por quê? Mano, você sabe aqui em cima, vai. Como eu vou subir? Eu tô sem modo, velho. É mais fácil você descer. Desce aí, mano. Não, não. Meu altar tá aqui em cima. Não tem como eu subir, cara. Peguei o reato também, ó. O que o reato você tem a ver, cara? Ah, sei lá, cara. Toma esse modo aqui, ó. Sobe aí rapidão, ó. Tropeia aí, ó. Demorou. Pronto, subi, cara. Mano, por que você fez um coração aqui, cara? É, pra gente casar, né, mano? Eu amo lolis. Cara, eu não sou mais uma lolis agora. Eu só sou uma lolis. Quem disse? Ah! Eu tenho o modo reserva, tá bom? Então você vai me salvar mesmo. Ah, vai. É só você casar comigo, na real. Mano, eu vou lutar, cara. Vai ter que casar comigo. Não, né? Vai lutar, mano. Vai ter que casar comigo. Para de ser esquisito e vamos lutar, velho. Mano, eu fui resetado e infelizmente esse pessoal ajuda. Mas quem venceu é o melhor? Bom, você sempre me ajuda, então eu sou o melhor. Tá, os dois é o melhor, pode ser, então? Tá bom, vai. Vai, você quer lutar aqui embaixo ou ali em cima na área plana? É, eu acho que seria bom em uma área plana, né? Ah, então vamos subir aqui, ó. Então vai, quando você falar já, a luta começa. Ah, beleza, mano. Vai, 3, 2, 1 e já. Meu Deus, é uma lolis e eu não sei nem qual é o seu modo, cara. Meu modo é o modo de ouro, cara. É o modo de ouro? Calma, ai. Calma. Meu Deus, toma. Nossa, dois tapas. Mano, você é muito forte. Não, não tomava muito dano. Coloca o seu modo de novo. Cadê? Deixa eu ver qual o modo. O seu modo é o... Ah, a evolução do vasto lorde divino, né? É o Nier. É, o vasto lorde do Nier. Mas, cara, deixa eu fazer uma pergunta. Quanto de força você tem? Eu? Eu tenho força 15. 15? Aham. E você? Eu tenho força 12, cara. 12? Bate aí. Nossa, você não dá muito dano. Vê se eu dou muito dano. Vem aqui, vai, vai, bate. Calma aí. Toma. Mano, mano, você dá tipo 40 por tapa. Mano, eu não sei quanto você dá, velho, mas o meu modo já até acabou. Bom, rapaziada. Vem aqui, então. É, ignora isso. Mas esse foi o meu 100 dias sobrevivendo no mundo de Bleach. E aí, vocês gostaram? Se vocês assistiram até aqui, até essa parte, eu desafio você a se inscrever no canal, deixar o seu like e comentar batata. É isso. Aumenta pro Chris casar comigo. Aham.